O que você propaga para o mundo? Pensando nisso, a editora UFSM criou o Propag. Na primeira edição, o evento traz o professor Gilson Volpato para ministrar um curso sobre a arte da escrita científica. O trabalho como docente levou o professor a desenvolver interesse pela escrita. Foi então que começou a estudar e dar aula sobre o assunto. Mantei o primeiro curso, foi para alunos de graduação em 86. Em 88 já comecei com a disciplina na posse. Foi uma coisa que foi assim, né? E no primeiro curso tive quatro alunos, depois oito, depois 22, sei lá o quê, 30 e daí para frente tinha que ir em auditório. E como todo professor, quando tem acolhido a gente gosta. E aí foi. E aí eu fui percebendo a seriedade do processo, entende? E aí que foi desenvolvendo. Para os pesquisadores, é muito importante saber escrever e passar o conhecimento adiante. Porque eu quero mostrar para eles que o querer redigir um bom texto é uma consequência natural do cientista. e que o texto depende da qualidade de ciência que você tem. A redação em si não faz milagre. Então você precisa, de fato, entender o processo. A ideia do Propag surgiu no final do ano passado. Esse ano nós aperfeiçoamos e colocamos como limite fazer no segundo semestre o primeiro evento do Propag. A partir do ano que vem, esse evento, a nossa ideia é que seja feito no primeiro ou no segundo semestre do ano, uma vez por ano, esse evento, com o objetivo de discutir algum tema de interesse da comunidade acadêmica com relação às linhas de atuação da editora. E no mesmo evento envolver arte, educação e cultura. Junto ao evento, o público pôde conferir intervenções culturais, como o espetáculo Ferida Kahlo, criado pelo Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança. Além disso, foi exibida a mostra artística Anatomias Hibertas, inventando Eus. O meu ponto de partida são as figuras humanas antropomórficas. São figuras onde eu procuro estabelecer uma relação entre a figura humana e o animal e como que a cultura interfere nas condutas humanas. Então, por isso, eu trabalho com a ideia da cultura do excesso, até por a gente viver uma cultura do excesso, das imagens e de elementos de diferentes culturas. Então, a minha proposta nesse trabalho é inserir essas figuras, que elas são humanas e animais, dentro desse contexto carregado de elementos culturais. Eu acho que, do meu ponto de vista, reflete muito do que a gente vive na contemporaneidade. E aqui a gente fez uma coisa diferente que das outras vezes não tinha conseguido fazer. Tanto que algumas obras que ficam contra a luz, elas ficam muito mais vivas e ressaltam as cores, né? Que, de alguma maneira, elas nos lembram até vitrais. Então, dessa maneira, também é possível notar o trabalho detalhado e, às vezes, até parecido com uma borda de tapeçaria que tem em cada um deles, né? E também verificar os diversos detalhes, os diversos desenhos escondidos em cada uma das obras, onde cada um pode se identificar ou não com o que está vendo. A primeira edição do Propag consistiu em um curso entre os dias 10 e 12 de setembro. Ele tratou de assuntos como o que é fazer ciência, por que devemos publicar e como estruturar um artigo. A percepção clara inicial foi a seguinte, eu não vou conseguir atingir os alunos, as pessoas, em geral, por aí. Eu não vou conseguir mudar os indivíduos lá de cima, da cúpula, que estão cuidando disso daí. Mas eu vou tentar mexer, principalmente, no nicho que faz a interface, que são os professores ou aqueles que serão professores. Então, alguns pós-graduandos, né? E os professores. Fazendo o que com eles? Fazendo eles melhorar a mentalidade científica. A propagação de conhecimento, cultura e arte reuniu mais de 200 participantes no Centro de Convenções da UFSM. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.